Esta é a rua Mons. de Andrade, a nossa esquerda, o Shoppe Nilmau. Aqui estamos ao lado do Shoppe Lotus, Shoppe Lotus, que é a rua na rua Mons. de Andrade, esquina com a rua São Caetano. Estamos aqui na Mons. de Andrade, vamos dobrar a nossa esquerda na rua Elisa Whittaker. Esta é a rua Elisa Whittaker, onde tem o shopping, o fundo do Shoppe Nilmau, aqui à nossa esquerda, o nosso Shopping HD, aqui à direita, vocês podem notar o HD, grandão, cheio de chiclete, trem danado. Aqui o Shopping Total, aqui o Shopping HM Plaza, e aqui chegamos na rua Rodrigues dos Santos, da direita, quem desce da oriente à esquerda, quem sai na rua João Teodoro. Para você ver que dobramos uma quadra, saindo da rua João Teodoro, virando na Mons. de Andrade, saindo na Mons. de Andrade, e entrando na Elisa Whittaker. E aqui chegamos. É isso aí. E aí E aí Obrigado.